E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o Playstation 5 Slim versão digital Dessa vez está aqui no formato que é para você utilizar, que é na horizontal Visto que não veio a base para você utilizar ele na vertical, você tem que comprar separadamente Mas ainda não está disponível no Brasil, então vamos deixar ele assim Vou contar para vocês o que eu estou achando, vamos jogar pela primeira vez aqui juntamente com vocês Com essa visão, como se fosse você jogando, a visão pobre, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas Começando a estar aqui na tela inicial, que eu consegui instalar todos esses jogos aqui Vou mostrar para vocês o armazenamento, aqui a questão muita gente pergunta em relação a isso Aqui o armazenamento, utilizáveis do 1TB tem 848, isso aqui é para você utilizar Eu ainda tenho disponível 58, estou utilizando 760, aqui está mostrando o uso Sendo que você ainda pode expandir com SSD NVMe de até 8TB Vou mostrar para vocês, essa semana vai chegar um NVMe de 2TB, vou mostrar para vocês como é que faz o upgrade É bem tranquilo de você abrir aqui o PS5, até mostrei hoje lá no meu Instagram, ele é todo aberto aqui Dá para você colocar um HD externo para armazenar jogos do PS4, se você achou pouco o armazenamento Vamos lá, vamos testar o jogo aqui, que é claro que a gente quer jogar Está lá um jogo que é bem popular, aqui que é o FIFA, o eSports FC 2024 Como é o nome agora que eles mudaram, mas basicamente é o mesmo jogo A experiência de você jogar aqui com DualSense, mano, a vibração, cada jogo, ele tem uma corzinha aqui diferente Caso eu vejo o que você estiver utilizando, tenha suporte ao microfone, já tem um microfonezinho aqui embutido Isso daqui é muito bacana, eu sempre deixo aqui o multado, às vezes quando eu não quero falar Se você apertar aqui, eu muto, se você apertar de novo, ele fica aqui ligado para você falar com as pessoas E aqui também tem uma caixinha de som, que tem alguns efeitos em alguns jogos Dá para você ver se tiver, no Fortnite eu mostro mais sobre isso Vamos aqui a partida rápida, esse jogo eu evito porque ele me estressa muito se eu for jogar online Mas cara, é um jogo muito bacana para você se divertir, se você tiver outro controle Obviamente dá para você jogar aí com seus amigos tranquilamente E eu sei que vocês vão perguntar, Rafael, qual é o monitor que você está utilizando, meu parceiro? Esse aqui é o monitor da LG Ultra Guia de 27 polegadas, 144 Hz Sim, pessoal, dá para você ativar aqui nesse monitorzão, muito bacana Você vai vir aqui nas configurações e aqui em sistema E você vai vir aqui em tela e vídeo E você vai deixar aqui, resolução automática No caso, esse monitor é Full HD, mas dá para você ativar aqui o 4K Apesar que você vai estar em 4K, mas não vai ter aquela sensação de 4K porque o monitor é Full HD Então eu vou deixar aqui no automático Esse monitor não é compatível com o VRR, mas no entanto ele aceita aqui os 120 Hz Bacana, show de bola, vamos voltar aqui para o jogo Esse monitor não tem som nem mais, eu estou utilizando as caixinhas de som Conectei ali via cabo P2 e liguei elas no Playstation 5 na USB Cara, a experiência de você jogar no Playstation 5 é simplesmente maravilhosa Basicamente essa visão POV aí dá para vocês sentirem como se fosse você jogando Cara, deixa eu dar um carrinho aqui, opa, calma aí meu parceiro Que isso, eita, quase tomou o gol agora Que isso, mas eu vou, você me paga, agora você vai ver o que é um golaço Vai amor, vai Rodrigo, Rodrigo na Vinícius Júnior Receba, cadê aquela, ó, ó, calma que vai sair o gol Cara, é muito bom jogar aqui no Playstation 5, né Hyper Smooth agora, olha só o golaço aí Um golaço não, foi um gol simples, né Não está no nível tão difícil Mas só tem jogo de futebol? Cara, basicamente tem jogo de tudo aqui Por exemplo, para você que quer jogar um jogo exclusivo do Playstation Tem aqui o Spider-Man 2 Que inclusive eu platinei esse jogo, um jogo muito bom, curti demais Tem lá no meu canal de games jogando, o canal Pacheco Games, Spider-Man 2 Postei lá a gameplay completa do início ao fim Se você quiser ver a campanha do Spider-Man 2 Cara, o SSD do Playstation 5, ele é muito rápido Já voltou aqui onde eu estava E basicamente agora não teve cortes Uma coisa bacana aqui no Spider-Man 2 Se for verificar em qual tela vai ficar melhor Eu estou gravando aqui com a GoPro Hero 12 Black na frente Mas vocês estão ligados aqui para ambientes assim com mais luz Não fica tão bom às vezes Estou gravando em 1080, 60 Mas eu estou gravando aqui com a ZV1 do lado Só para vocês analisarem Cara, essa opção aqui de voar Não tem spoiler nenhum aqui, tá Pessoal, estou jogando aqui Mas eu já zerei Então não tem spoiler nenhum para mostrar para vocês Outro jogo aqui exclusivo de Playstation Hatching Clank em outra dimensão Um jogo muito bonito aqui no Playstation 5 Uma qualidade gráfica sensacional Deixa eu aproximar aqui para vocês verem Cara, esse jogo é bem bonitão Vocês vão perguntar Rafael, está esquentando muito o Playstation 5 Teve alguma coisa aí durante esse dia Basicamente já tem uma semana que eu peguei ele Então, é jogando pela primeira vez Mas eu já testei aqui para vocês Para vocês analisarem aí E saberem um pouquinho Se eu for para cá acho que vai dar ruim, né? Não, se eu for para cá vai dar ruim não Cara, esse jogo Ele é bem bonito, velho Eu curti bastante esse game aqui ter zerado Dá para você aproveitar bastante aqui a questão do DualSense Mano, aproveitar muito nesse jogo aqui E o gráfico dele, mano Mesmo jogando aqui o monitor Full HD Fica sensacional, velho Não sei se vai dar para transparecer aí para vocês Mas os gráficos desses jogos, né? As texturas são bem bonitas, cara Tem um negócio aqui Eu esqueci como é que joga, velho Já tem um tempo que eu joguei Tem uns efeitos que ele faz aqui Tem umas paradas Até mesmo Não sei se vocês vão estar escutando Mas aqui no controle Está vendo que tem uma interação, né? Essa caixinha de som Não é somente de efeito, ó Faz uns barulhinhos aqui Algumas... L1 Ah, L1 Aí eu entro em outra dimensão Literalmente, ó Cara, esse jogo Opa! Deu ruim Tenho esquecido disso Esse outro jogo É um jogo muito Mas muito bonito Na minha opinião Eu particularmente Não é muito o meu estilo de jogo Eu estou até tentando voltar a jogar ele Mas é um jogo muito bonito Horizon Forbidden West Eu vou mostrar aqui para vocês Enquanto a gente conversa, cara O SSD é muito rápido, velho Muito rápido Ó, já vai voltar aqui para onde eu estava Só que eu tenho que pesquisar Como é que passa dessa parte aqui Porque... É... Eu acho que eu não prestei muita atenção também, né? Fica melhor quando está em aqueles ambientes mais iluminados A gente tem que passar Vá ao núcleo do reparador Olha só, pessoal Aqui está o GTA V Que é um jogo que demorava anos Luz no PS4 Inclusive meu PS4 também está ali PS4 com HD Demorava pra caramba Para fazer o login Enquanto a gente está conversando aqui Vou selecionar o modo história Vamos... Na verdade história aqui Vamos continuar a história Só para vocês analisarem O tempo aqui, velho É muito mais rápido para iniciar Eu acho que não vai nem um minuto, né? Cara, vai nada um minuto, velho Até em 60% já vai voltar lá Onde eu parei em minha história, né? Vamos verificar onde ficou que eu parei Cadê GTAzinho? Aqui minha nave que eu montei Com os ledzinhos Mano, muito mais rápido Quem tem PS4 aí Sabe Que demora muito Quando eu tinha... Às vezes eu estava fazendo live Meu Deus, eu já estava sono de esperar Com o ledzinho já foi o carrinho Cara, load muito mais rápido A gente troca de jogos Como ele é a versão digital, né? Muita gente pergunta Rafael, eu quero um console Ah, deixa eu colocar aqui agora Forra, Ragnarok, é claro, né? Se eu comprar o console Esse aqui ainda você pode comprar O leitor à parte, né? E adicionar bem fácil Assim que estiver disponível no mercado Eu vou comprar para testar Para mostrar para vocês Mas, cara, basicamente É só tirar aquela tampa ali Essas tampas é bem tranquilo Para você tirar Basicamente, pessoal Para tirar a tampa É só destravar É puxar aqui, ó Tirou Puxou a travinha Tem acesso aqui a ele Essa parte de baixo A mesma coisa Eu não vou abrir aqui E não recomendo que você Deixe aberto, né? Porque vai entrar a poeira Mas, cara, é muito mais fácil De abrir do que na outra versão Para encaixar de volta É só você colocar aqui Travar de novo Não tem segredo Ele colocar em pé É mais fácil, né? Mas já travou aqui Acho que eu destravei O de baixo sem querer Mas é bem tranquilo Você travar Já está lá fechado de novo Aqui está o God of War Ragnarok Vamos clicar aqui em continuar Não vou colocar no Valhalla não Para não dar spoiler para vocês Mas, cara Olha só Mano, basicamente Não tem load Vocês vão perguntar Rafael, o PS5 Slim é mais potente Do que o PS5 Fat? Não, pessoal É o mesmo desempenho Só que em uma caixinha menor Basicamente isso Mesmo desempenho Em uma embalagem menor E só isso, pessoal Zerei esse jogo Não vou platinar Mas, cara Olha só para isso Mesmo jogando em monitor Full HD Olha os detalhes, velho Muito bonito o game, velho Outro game aqui Esse daqui muita gente joga Que é um jogo popular Gratuito Rafael, eu preciso pagar Plus Para jogar Fortnite online? Não, pessoal O Fortnite é um jogo gratuito Jogos gratuitos Não precisa pagar Plus Para você jogar, né? É um jogo grátis Então é bem tranquilo Você pode estar jogando aí Sem se preocupar em pagar Plus Nem nada do tipo Pessoal Aqui nas configurações Do Fortnite, por exemplo E do Azone também Eu não instalei o Azone Porque não ia dar o espaço Para os jogos que eu queria Mas dá para você ativar aqui O modo 120 FPS Tá? É claro Só vai ativar em TV Ou monitores compatíveis com isso Esse monitor aqui, cara É o que eu mais indico para vocês Ele acha na faixa dos R$1.099 R$1.000 Quanto aí? R$1.200 E por esse preço, mano Ele é muito bom E dá para jogar aqui tranquilamente Ele é Full HD, né? Dá para ativar aqui Exibir FPS Vou aguardar iniciar a partida aqui Vou mostrar para vocês E joga A qualidade está muito bonita, velho É porque, infelizmente Pela câmera aqui Não dá para transparecer 100% a qualidade Mas eu posso falar para vocês Que a qualidade é muito boa Eu acho que o monitor Ficou até mais bonito assim, né? Eu deixei as caixas de som assim do lado Para esconder os fios ali Dei uns fiozinhos Mas, cara É um monitor muito bom Super recomendo esse monitor para vocês Eu vou deixar o modelo dele Na descrição do vídeo Tá? Pessoal Eu acabei descobrindo Que eu acho que eu me bati Ali na outra câmera E vocês vão conseguir visualizar ela A partir de agora Visto que eu ajustei Aqui A posição dela, né? Mas como vocês podem ver Ali em cima Dá para a gente ativar, ó Está mostrando ali A questão do 120 FPS Vamos arrumar aqui Um armamento Tem a questão aqui Da vibração do controle também Que é bem bacana Se você não quiser É só desativar Nas configurações, né? Nas configurações do jogo Dá para desativar Se você não curtir Mas é bom para avisar, né? Tipo, quando tem alguma coisa Aqui acontecendo Eu, basicamente Sempre deixo ativo A vibração É um diferencial bem bacana Cara, dá para jogar Bonitinho, velho Não vejo problema nenhum Vai a bomba! Cara, essa bazuca demora demais Cai a bala Cadê? Cai agora Toma Bom, vamos lá Para o próximo game aqui The Last of Us Part 2 Remaster Cara, esse jogo Está bem bonito Já era Sempre foi bonito Desde o Playstation 4 Mas essa versão aqui Remaster De PS5 Está muito incrível, velho Sei que já tem Uma versão de PS4 Com melhorias, né? Mas essa mesmo De PS5 Que você tem que pagar O upgrade Caso você tenha o jogo Para R$50 Né, dona Sony? Mas, cara Ficou bem bonito É outro patamar Aqui você vai selecionar A missão Tem várias missões Enquanto você vai Concluindo Você vai desbloqueando Como vocês viram lá Os personagens Você vai desbloquear Novos personagens Novas missões Novas tarefas Eu ainda estou bem no início Só desbloqueei A Dina Caçada Sobrevive ao ataque Agora já está Em um ambiente mais escuro Armamento um pouco limitado Aqui a depender Mas tem as paradinhas Aqui para você Pegar, né? No caso Ali atrás tem Mas eu vou pegar agora Não sei para mostrar Para vocês mesmo, né? Para correr aqui Tem as caixas de armamento Cadê a caixa? Está por aqui Opa Insuficiente Tem as coisas aqui Para você pegar E por último Mas não menos importante Que temos O Gran Turismo 7 Que é um jogo bem bonito Zerei ele recentemente Curti bastante Tem vários carros Aqui para você Dirigir A questão Principalmente Se você tiver Aquele volante A sensação A imersão Desse jogo aqui Ele é muito realista Não é à toa Que nós temos O simulador O melhor simulador Cara, olha só para isso Você basicamente Se sente como se estiver Se dentro do carro, né? Claro que eu não ia estar fazendo Deixa eu ver O que eu ia fazer agora Eu ia bater no carro Apesar que esse carro Está muito mal configurado Eu coloquei os pneus Errado nele, né? E até isso Se você colocar um pneu Mais ruim para a pista O carro não rende muito bem Eu acho que eu reduzi os pneus Coloquei no pneu padrão Para... Como a categoria desse carro Era mais alta para essa corrida Aí, olha Ele fica ruim de fazer curva, velho É como se fosse na vida real Se você colocar um pneu zoado Não vai ficar bom Mas é um jogo muito bacana também Recomendo a vocês jogarem Se você gosta desse estilo de jogo Tem várias corridas aqui sinistras, velho Bom, mostrei para vocês aqui Alguns jogos Testando no Playstation 5 Slim Né? Muita gente tem dúvida Rafael, está esquentando Pessoal, ó Se a gente colocar a mão aqui atrás Vai estar quente? Vai Porque normal vai sair o calor Mas o que eu recomendo para vocês Ele não superaquecer Você deixa um ambiente aí Que tem espaço para o ar circular Basicamente aqui nesse ambiente Que ele está Ainda poderia estar Um pouco mais aqui para frente Para ter um bom espaço De refrigeração Para o ar quente circular Sempre deixa um espaço bom Caso você queira utilizar Na Vertical Você tem que comprar Aquela basezinha Não vem incluso No Playstation 5 Slim Eles cortaram esse custo E ainda não tem disponível no Brasil Na data atual desse vídeo Não tem Nem a versão vendida aqui no Brasil Não achei ainda disponível Para venda oficialmente E nem o leitor Mas logo em breve Deve chegar no mercado Então Qualquer dúvida Deixem nos comentários Para eu estar trazendo mais conteúdos Focado no que vocês querem saber No geral é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!